Vou estar aqui ensinando como pregar um bolso e ficar perfeito o bolso. Primeiramente você tem que fazer um molde de papel, por em cima do bolso já feito a barra e passar bem passado para ficar certinho para você poder pregar e não ficar torto. Meu marido está aqui passando ao ferro. Vamos lá, passar bem firminho. Depois que você passa, que faz a marca, tira o papel, ajeita com o ferro novamente. Olha, vamos tirar o papel, põe em cima, acerta. E com o ferro passa bem passadinho, fica bem fácil para você pregar o bolso depois. Aí está o bolso pronto, é só agora ir lá e pregar esse bolso. Bem perfeito. Então, vamos lá pregar esse bolso na frente da camisa. Olha, ele é nessa dobrinha, ele tem um excesso. Então, nós vamos cortar esse excesso para não aparecer a ponta. Mas deixa um cantinho para ficar virado para dentro. Muito bem, vamos pegar a frente da camisa, olha, da curva da cava, três dedos para cima e a altura de você pôr o bolso. Com os dois dedos mais ou menos ali da distância da cava e os quatro dedos da frente. Essa como é maior, é uma camisa bem grande, então não dá essa noção, mas é mais ou menos isso. Então, nós vamos fazer o canto mosqueado, que é aquele que desce a costura até na barra, sobe até no cantinho, faz o quadradinho e desce novamente pregando o bolso. Faz o contorno do bolso certinho, em cima vamos mosquear o canto novamente, que é aquele quadradinho até onde foi feita a barra. Muito bem, aí já fica pronto o bolso, aí está o bolso, perfeito. É só fazer uma camisa agora. Curte lá, inscreva e até o próximo vídeo.